Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje rapaziada, eu vou ensinar um negócio pra vocês que fizeram comigo, uma trollagem que meus amigos fizeram comigo no Call of Duty, mano. No Airzone. E eu tenho que mostrar pra vocês, mano, porque foi muito engraçado, foi muito engraçado. E se você então quer trollar o seu amigo aí, sei lá, se tem algum amigo seu aí que te irrita jogando, que você não aguenta mais, você quer trollar ele com essa trollagem. Você vai ver agora o vídeo, eu vou ensinar. Primeiramente você vai ter que enganar o trouxa, que nem fizeram comigo. Falaram o que pra mim? Falaram assim, que era um bug, que ia liberar arma, que eu ia pra outro mundo, que não sei o que. Aí o besta foi e acreditou. Aí vai vendo aí, vai assistindo o vídeo aí que vocês vão ver. Boa, boa, boa. Quem mais foi aí? Não, vá aqui, né, Bias? Alguém precisa de um desses? Não, pô, ela não... 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 Aqui? Pra quem vai cair aqui? Não tem nada aqui. Você tem que... Você tem que gravar isso, hein? Pode gravar. É, pode gravar. É, é da hora, mano. Ah, tá o bug, o bug, o bug, o bug. É, depois tem foto lá. Pode pá, pode pá. Deixa eu ver se esse bug é bug mesmo. Tem foto tá lá. Deixa eu ver se esse bug é bug mesmo. Olha lá, hein, rapaziada. Bora, bora, bora. Esse cara tá falando aí que tem um bug ali. Vamos ver se é real essa fita aí. Nem é... É, ele é em cima do prédio? Não, lá embaixo. Lá embaixo? Em que lugar, em que lugar? Nesse lado aqui ou do outro lado ali? Aqui ou aqui? Ali, está indo. Espera aí. É por baixo, ó. Entrando por aqui. Ele está aqui, ó. Não sei se é um segundo. Tem que entrar aí. Abaixa, deita. Deitar. Aí. Tronou, viado E agora, velho? Como que eu vou sair daqui? Só que eu nasci E é isso então, rapaziada Seus amigos, eles não vão conseguir sair dali de dentro Mas primeiro, vocês têm que fazer Uma coisa que eu tentei fazer com um outro amigo meu Mas o que acontece? Você que tem que ser o líder do esquadrão Se caso for ele Aí ele vai puxar o esquadrão inteiro Ou dupla, sei lá Vai puxar todo mundo E você não vai funcionar Sabe? Não vai dar certo Porque ele vai puxar todo mundo e vai começar de novo Então você tem que ser o líder Porque se ele for muito bravo, ele vai sair Ele vai sair do jogo E você continua jogando Agora que nem eu Eu não saí Eu continuei E eu fiquei lá, mano Até safe morrer Assiste aí o vídeo pra vocês verem É sério mesmo Não dá pra sair Fala aí Só sim, mãe Fala aí, cara O Kukubus tava entrando aí pra pegar Nossa, caí, mano Tem um cara aqui em cima o cara não te acha aqui não eu peguei mano tem uma uva aí dentro aí eu entrei pá aí o cara aí o seu aliado entrou no gulag sobreviver vai garantir remobilização falei já se liga aí ele foi tentar entrou no bagulho também não dá para sair bota no canal isso aí pô é sacanagem cara como morreu aqui nessa peste sozinho bugs do arzoni não sei mano eu também tem que descobrir vou vou postar mesmo que isso aqui é o aliado tá remobilizando aguardando é muito estranho esse bagulho como que os caras fizeram uma trollagem dessa sacanagem rapaziada eu tava aqui o dia todo já tá com amor aqui alguém e aí o cara é safado rapaziada isso é muito legal eu gosto disso muito bonito e aí 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 e sacanagem gostou Guilherme não é muito legal que eu só tava testando estamos na área de segurança a batalha está chegando vivo morro vivo morro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha, seria engraçado se eu tivesse aqui e tivesse cheio do dinheiro com os bagulho e o cara me matava aqui dentro Aí ele ia entrar aqui pra catar o loot e se lascava Nossa, sacanagem, pô A safe vai ficar fechando a quinta da hora, mano Gostou da nossa descoberta? É tão incrível É tão incrível, galera Fante inimigo acima O que você não atira? Acabou suas balas Já gastei tudo Solta uma arma aqui dentro pra mim, Jean Jean, solta uma arma aqui dentro pra mim Caso aparecer alguém que eu meto bala Pô, eu consegui matar um aí Ainda Ele tava aqui dentro? Não, o cara entrou aí Aí Ah, eles entrou aqui Que bala Solta uma arma aí, Jean Ah Entra aqui dentro Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Fecha ali ó Não tem nem uma granada não, solta uma granada aqui Pô, sem zona Fica aí, querido Fala inimigo acima Sacanagem Essa safe Em vez de fechar Lá pro cafo no dedo Juro o bagulho ainda fecha certinho Aí fecha aí, tá ligado? Já pensou? Aí fecha lá e ele ganha a partida Já pensou? O Natan já viu isso? O Natan já viu? Já Eu vou fazer isso, mano Eu vou fazer isso com alguém, mano Eu vou pegar alguém com isso aqui ainda, você vê? Mas colocou o Caio aí Caio com fudido Essa foi engraçado, mano Indo por aqui Eu vou fazer um vídeo disso aqui De como trollar seus amigos no No Airzone Pode ir par Aí rapaziada Se você quiser trollar seus amigos aqui no Airzone Aqui ó Vocês vem aqui ó Perto do Superstore aqui Aqui nessa casa do Satan Entra nessa janela e manda um animal Entrar dentro desse caminhão aqui ó É O que vai? Oi eu vou matar um Vou matar um Ó tem cara aqui Tem cara Pera? Tem cara aqui hein Eita Tô quase matando Tô quase matando Os caras estão vindo, viadão! Os caras vão entrar aqui na casa, viadão! Os caras vão entrar aqui na casa, viadão! Entrando! Matou, Diego? Não, ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro! Matei um! Matei um! Matei três! Matei três, dá um liga aí! Amiga, tá acompanhando a operação! Fica a pena agora! Agora... Ô! Você morre, você mata, meu irmão! O cara caçou no guia! Ameaça dois! Ah, você está muito longe, mano! Eu precisava de arma aqui, viadão! Ah, não! Eu peguei, peguei bala! Não, cara! Eu peguei bala! Matei três, cara! Eu queria pegar o colete, mano, mas não dá! Nossa, tá che... Ô! Os caras deixam um monte de coisa aqui, ó! Tem vant, ataque... Deixa isso! Tem um fuzil de precisão aqui! Mano, eu sou muito estouro, mano! Foi engraçado, hein, mano! Essa vai pro YouTube, mano! Essa tem que ir pro YouTube, certeza! Que escaraburro, mano! Pô, o cara jogou... O cara jogou uma granada dentro do quarto E entrou os três pra dentro do quarto! Um eu tinha derrubado! Na bala! Aí o outro pegou e jogou uma granada! E eu já tinha miado os dois! Dei bala nos dois! Agora você morre nas seis! Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Ah, um, dois! Estou morrendo! Entendeu? Entendeu? O cara chegando! O cara chegando! O cara chegando! Zona segura! Reagarrar! O cara chegando! Zona segura! Eu falei se morreu... Morri, velho! Ah, abri algumas exceções né Se for coisas assim, engraçadas Que eu acho que vale a pena postar aqui nesse canal Eu vou postar aqui, porque eu gosto de videogame Não adianta eu não querer fazer vídeo de videogame aqui Porque eu gosto de videogame, eu gosto de andar de moto Eu gosto de sair, entendeu? Então eu vou postar tudo aqui, sei lá o que eu faço Mas é isso, o vídeo foi esse Se vocês querem trolar seus amigos, faça Eu não sei se algum youtuber já gravou isso daí Se já aconteceu isso com alguém Se já aconteceu, comenta aí Ou se vocês já viram algum canal no Youtube Que fizeram isso Já que fizeram essa trollagem Comenta aí também, que eu não sei, até agora eu não vi ninguém Então mano, foi muito engraçado Tenta fazer isso com seus amigos, vai ser muito engraçado Pra ver a reação dele, mano E olha o que você viu ainda no vídeo, eu ainda consegui matar 3, mano Não sei como que os caras conseguem ser tão ruins Pra morrer por um cara que tá preso Dentro de um caminhão É brincadeira, mas é isso rapaziada Muito obrigado e até o próximo vídeo